Casa cheia no estádio municipal de Portimão para assistir à primeira meia-final da Copa Ibérica. Sérgio Conceição fez várias alterações relativamente ao último 11, tendo colocado quatro campeões europeus de sub-19 em campo desde o apito inicial. Tomás Esteves, Romário Baró, Fábio Silva e também Diogo Leite. Nos primeiros minutos, o futebol clube do Porto esteve melhor, mais perto do terço defensivo do Real Betis. No entanto, os espanhóis foram mais felizes e aos 13 minutos, a primeira aproximação à baliza de Vaná, resulta no primeiro gol do jogo. Boa jogada de Tello pela direita. Cruzamento para a área onde aparece Juani, que de cabeça faz o 1-0. Aos 21 minutos, os espanhóis ainda podiam ter aumentado a vantagem, mas estava lá a Vaná para dizer não ao compatriota Emerson. Depois do susto e em desvantagem, o futebol clube do Porto reagiu e, aos 31 minutos, Zé Luís, de pé esquerdo, igual ao marcador. Remate forte à entrada da área, que dá a igualdade a uma bola. Até ao intervalo, os dragões assumiram as oportunidades e levaram muito perigo à baliza de roubos. Primeiro por Nakajima. Remate forte que encontra o posto da baliza. E depois por Fábio Silva. Para a segunda parte, Sérgio Conceição fez 10 alterações no 11 e o futebol clube do Porto continuou pressionante. Aos 60 minutos, Otávio quase surpreendia o guardião da baliza espanhola. E no minuto seguinte, Danilo o cabeceia por cima do alvo. Mas o Betis não estava adormecido e foi obrigando Diogo Costa a mostrar serviço. Primeiro Portelho. Depois Calderón. Mas o jovem guarda-redes português estava inspirado. Luís Dias e Soares ainda fizeram tremer o adversário, mas também Robles mostrou confiança e segurança na baliza dos verde e blancos. Sem mais golos até ao apito final, tudo foi decidido em grandes penalidades. Diogo Costa foi decisivo. Estava tudo empatado a três, quando o guarda-redes português adivinou a trajetória da bola de Barta. E no penalti da vitória, foi o capitão Danilo Pereira que não vacilou e colocou o futebol clube do Porto na final da primeira edição da Copa Ibérica. Os azuis e brancos voltam a jogar no próximo domingo, às oito e meia da noite, com o vencedor da segunda meia-final. Passado em que perdeu através das grandes penalidades.